Olá, boa noite. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao palco principal de novo. Nós vamos apresentar aqui alguns produtos e alguns projetos do Instituto TIM. O Instituto TIM tem a missão de divulgar, democratizar e incluir socialmente através de cursos somente na área de tecnologia de formação, formação de pessoas e ele divide essa estratégia em cinco pontos principais. O ensino, aplicações, trabalho e inclusão. Dentro desses cinco pontos, eu vou destacar o ponto do trabalho. Porque no ponto do trabalho nós temos um projeto chamado TIM-TECH. E o que é o TIM-TECH que nós vamos conhecer um pouco agora e um pouco com o curso da palestra que o professor João vai falar para vocês daqui a pouquinho. Então, o TIM-TECH, ele é baseado num tripé. Ou seja, são três partes que compõem. Ele é um software. É um software livre, é uma plataforma MOC. De ensino à distância, colaborativo e online. Essa plataforma é escrita totalmente em código livre, aberto e ela está disponível no GitHub. Ou seja, você pode baixar, instalar, pesquisar, estudar, modificá-la. Então, ou seja, o TIM-TECH não é só uma plataforma de cursos. Ele é também um software. Dentro desses três pilares, o segundo é o pilar dos cursos. Ou seja, já existem dentro da plataforma 17 cursos prontos. Teremos mais seis cursos ainda no começo de 2016, começo desse ano. E até o final do ano serão 30 cursos. Esses cursos são quase todos focados na área de tecnologia da informação. Então, nós temos cursos de desenvolvimento de games, programação front-end, back-end, segurança, PHP, SQL. E alguns outros cursos relacionados para quem está começando na área de desenvolvimento. O mais importante é que esses dois componentes se completam com uma rede. Porque essa plataforma já está sendo usada e divulgada, por exemplo, pelos Institutos Federais de Educação. Então, além dele ser um software, de ter essa disponibilidade de cursos, já temos instituições públicas e privadas que já estão adotando a plataforma TIM-TECH como o seu MOC. Ou seja, como a sua plataforma de ensino online. E até o final da apresentação, vocês vão conhecer mais cursos e mais conteúdo que está disponível dentro da plataforma TIM-TECH. Para você conhecer como está inserido isso dentro do Instituto TIM, eu convido vocês para assistir rapidamente um vídeo de um minuto falando um pouco sobre o Instituto TIM. Por favor. Empresas, pessoas, investimos tempo e talento para transformar o mundo. Produzimos, inovamos, criamos laços. Escolhemos razões para existir, ideias para defender, valores para orientar as nossas ações. Em 2013, a TIM encontrou mais um jeito de fazer tudo isso. Um jeito novo de se relacionar com as pessoas. E criou o Instituto TIM. O compromisso? Defender o direito de toda criança a uma educação de qualidade em ciências e matemática. Investir na profissionalização dos jovens. Porque as novas tecnologias criam novas formas de trabalho. Elaborar soluções tecnológicas que melhorem a vida das pessoas. Democratizar o acesso à ciência, à tecnologia, à inovação. Instituto TIM. Um novo jeito de demonstrar o compromisso da TIM com as pessoas e com quem trabalha para um mundo cada vez melhor para todos. Pessoal, então, dentro do Instituto TIM, eu gostaria de hoje destacar o portal timtech.com.br. Então, vi convite para vocês conhecerem como funciona o software, a instalação, a plataforma. Existe já uma comunidade de desenvolvedores que está trabalhando na divulgação e na customização dessa plataforma. Timtech.com.br é o software para você conhecer, instalar e poder usar. Quando você põe o prefixo moc, moc.timtech.com.br, você vai direto para a área de cursos. Então, se você é um desenvolvedor ou uma instituição, fica o convite para conhecer o TIMtech portal. Agora, se você quer só ver quais cursos que estão disponíveis e participar, então é moc.timtech.com.br. Agora sim, então, a gente abre oficialmente a palestra convidando o professor João Bernardes. Ele é um dos professores que participa do projeto TIMtech e ele desenvolveu um curso que está disponível lá. E hoje ele vai trazer um pouco da sua experiência como desenvolvedor de jogos e também como foi adaptar esse material para a plataforma. Ele vai contar aqui para vocês. Então, uma boa palestra a todos. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Boa noite, pessoal. Então, eu estava assistindo a palestra do Grant antes aqui e aí no final, ouvindo a hype toda que o cara estava fazendo para essa palestra, tudo o que você precisa saber sobre, sei lá, não vai dar para a gente falar tudo o que você precisa saber para fazer um game em poucos minutos aqui, tá? É mais um bate-papo. A gente vai falar sobre, principalmente, a parte de programação dentro de jogos, que é um dos temas que a gente tem dentro de jogos, que é o tema que eu consigo falar. Os outros, a arte, negócios, eu falaria muito no chute, tá? É mais um bate-papo, só que é um bate-papo que só eu vou falar, né? É mais ou menos estranho. E no final, a gente vai ter um tempo para perguntas ou, se vocês preferirem, no final, a gente conversa e vai por aí, tá? E eu vou fazendo referências a um curso que a gente tem, como o Fábio falou, na plataforma da Tintec, que é um curso bem introdutório, né? Eu sei que tem devs bem profissionais por aqui, eu cruzei com pelo menos um ou dois hoje mais cedo, então, certamente, não são eles o público-alvo, né? É para quem está começando a aprender a programar, começando a aprender programação de games, é o público-alvo do curso. A palestra vai ter, a gente vai falar de coisas até um pouquinho mais sofisticadas, mas sempre fazendo essa ponte com esse curso introdutório, tá? Bom, para começar, vou falar rapidinho de mim, só para vocês saberem que eu não estou falando muito à toa aqui, né? Eu sou pesquisador e professor na USP, faz... A idade é ruim e eu percebi recentemente que faz uns 15 anos que eu estou nessa brincadeira de pesquisar jogos. Começou lá para 2001, 2002, né? Fã de videogames desde muito antes, né? Essas fotos horríveis que tem ali embaixo, são dos cartuchinhos que eu achei outro dia, arrumando a casa e tal, achei uns cartuchos de Atari e Master System. Aí eu lembrei de tirar a foto para mostrar que eu já jogo há bastante tempo. Mas jogar há bastante tempo não é nem perto do suficiente para você conseguir fazer alguma coisa, né? Eu comecei o curso de Engenharia na USP em 94, curiosamente Engenharia Mecânica, mas desde 95 eu sempre trabalhei com computação. Então, ainda durante o curso, né? Logo no começo eu comecei trabalhando com interface humano-computador, com a interface dos programas, né? Com interação e com simulação física. Não, era para jogos. Naquela época não pegava muito bem a gente falar que queria pesquisar e trabalhar com jogos na universidade. Isso mudou bastante, felizmente, mas nos anos 90 ainda não pegava muito bem. Eu trabalhava com simulação para umas plataformas de petróleo da Petrobras e tal, mas já foi onde começou o interesse por essa área e principalmente pela área de interação. Vocês vão ver que vai se repetir bastante aí a interação, né? Eu fiz mestrado lá também. No meu mestrado eu trabalhei muito mais, de novo, com interação, mas com computação gráfica e realidade virtual. E foi durante o mestrado que eu comecei oficialmente a pesquisar jogos. Eu sempre... Eu joguei bastante quando criança, mas eu só tive computador quando eu entrei na faculdade em 94. Não era daquelas crianças que tinham MSX em casa, essas coisas para programar. Eu comecei a programar relativamente tarde comparado com meus amigos. e eu sempre falava que eu gostava de jogar jogos. Eu não me divertia programando jogos igual eu via os meus amigos se divertindo. Foi quando eu entrei no mestrado, que aí eu resolvi que eu ia fazer pesquisa mesmo. E aí eu pensei, bom, como área de pesquisa, jogos é uma área bem legal, por vários motivos. Talvez até dê para falar de alguns deles aqui, tá? Mas, então começou, bastante anos depois que eu já jogava há bastante tempo, é que eu comecei a pesquisar em jogos mesmo, tá? Lá para 2002, por aí. Meu doutorado, aí já foi bem voltado para... Não só para jogos, mas para aplicações para entretenimento, educação, esse tipo de coisa. O meu doutorado foi de... Vamos fazer uma interação mais divertida, vamos usar gestos. Não vai servir para qualquer jogo, mas serve para bastante tipo de jogo. Isso foi antes do Kinect, né? Foi a gente... Eu defendi correndo, assim, para defender antes do Kinect sair. No fim, não. No fim, eu acabei defendendo uns meses depois, mas todo mundo viu que eu tinha feito trabalho antes, então, beleza. Ficou bem diferente também. Então, mesmo se fosse bem depois do Kinect, não ia ter grandes problemas. Eu coloquei um screenshot ali de um testezinho que a gente fez no doutorado com um MMO que, infelizmente, morreu, porque era um MMO bom para caramba, que chamava City of Heroes. E era legal porque... Ele é legal especificamente com o meu projeto de gestos, porque os personagens faziam muitos gestos para... Era a animação de soltar os poderes, superpoderes dos personagens, envolvia muitos gestos. Então, aí ficou legal mostrar como uma prova de conceito de, olha, eu posso fazer eu aqui, o jogador, fazer exatamente os mesmos gestos, ou muito parecido com os gestos que o personagem faz. E aí o personagem vai repetir o gesto na tela, vai ficar legal, vai ser fácil de lembrar e não sei o quê. Tem um videozinho no YouTube, a gente não vai conseguir passar aqui, mas não sei onde vai ficar esse material depois fácil para vocês verem. Eu sei que está streaming, mas a gente... Depois vocês conseguem ver aí, tá? Mas então o meu doutorado já foi mais na área de jogos, a gente já testou com jogo de verdade, jogo comercial e tudo mais. Eu tenho relativamente pouca experiência na indústria, eu já estou falando isso aqui porque eu sei que tem gente com muita experiência na indústria por aqui, não sei se necessariamente assistindo essa palestra, mas circulando por aqui, né? A minha experiência na indústria é mais de segunda mão, eu tenho um monte de alunos na indústria, ex-alunos, colegas que abriram empresa e tudo mais. Mas eu mesmo nunca... já ajudei aqui ou ali, mas nunca sentei e trabalhei na rotina da indústria de videogames, tá? Então, eu consigo conversar sobre o assunto como alguém que sabe dessas coisas de segunda mão, tá? E eu estou... o motivo pelo qual eu estou falando aqui com vocês hoje é porque eu preparei esse curso aí e a gente fez esse curso que está lá na Tintec, né? Antes de falar do curso, o curso é só especificamente de programação, só é engraçado porque programação de games envolve muita coisa, envolve quase tudo que você possa vir a ver no curso de ciência da computação, tá? É até um dos motivos pelos quais eu gosto da aplicação de jogos porque de vez em quando vem um aluno falando para mim isso aí que vocês estão ensinando não serve para nada. Eu falei, bom, para jogos eu sei que serve para fazer isso, isso e isso. Até hoje a gente conseguiu resolver todas as matérias que são de computação, né? Quando o nego veio me perguntar uma matéria que não tem nada a ver com computação, eu falei, tá, realmente, essa aí para jogos eu não sei para que serviria. Mas essa de computação até hoje a gente conseguiu responder todas, tá? Mas desenvolvimento de jogos não é só a parte de programação, né? Então a gente tem arte, tem programação, tem toda a parte de negócios. Em arte eu incluí um montão de coisa aí, né? Então eu incluí a parte de game design. Game design eu tinha até grifado, sumiu o meu grifo. Eu tinha até grifado porque eu acho que a disciplina artística aí mais importante para jogos porque ela é a disciplina única de jogos, né? Ela que vai te dizer as regras do jogo, como que o jogo fica divertido ou não, né? Mais divertido ou menos divertido e tudo mais. E é uma disciplina que só existe, só se aplica a jogos, né? Mas a gente tem a parte de gráficos aí que eu coloquei essa palavra só para a gente não perder muito tempo falando disso, mas também envolve um monte de coisa 2D, 3D, animação, iluminação, texturização e mais bastante coisa. Só se a gente olhar só a parte artística, sem olhar a parte técnica, tá? Que tem bastante coisa também. Parte de animação junto, né? Música, som. A gente vai falar um pouquinho da parte técnica de música e som também, tá? A parte de escrever a história. Aqui não é estudar a história dos jogos, apesar de que tem gente que faz isso. Escrever história, roteiro, aí já pega um pouquinho da experiência do pessoal de livro, de cinema, que de vez em quando vai trabalhar com jogos e tal. E várias outras coisas, tá? A gente está falando por cima aqui, né? Da área de negócios eu vou falar mais por cima ainda, tá? Porque eu entendo menos ainda. Mas é, você fazer o plano de negócios da sua empresa, o que você vai terceirizar e o que você vai fazer mesmo, qual que é a sua estratégia de marketing, qual que é o seu público-alvo e tudo mais, tá? Eu não manjo muito disso, mas eu gosto de destacar isso, porque eu vejo muita gente apaixonada por jogo, querendo abrir sua empresa e querendo começar o jogo e tal. E sempre falta isso, tá? Os caras nunca chamam um amigo lá que fez administração e tal, nunca vão conversar com o pessoal do Sebrae, nunca... Tem vários jeitos de você descobrir como fazer isso. Eu acho que nem é tão difícil. Agora, o pessoal não vai atrás e aí afunda já desde o começo, tá? Então, eu estou destacando que tem essa parte de negócios, mas a gente também não vai falar muito disso. E aí tem a parte de programação, que é o que a gente vai falar mais hoje, é o que eu entendo mais. E aqui na Campus Party, talvez seja o que interesse mais a maioria, tá? Em programação, eu vou falar de alguns temas, não são todos, né? Que estão envolvidos em programação de jogos, mas vou falar de interação, de computação gráfica, de simulação física, inteligência artificial, redes, por aí vai, tá? É interessante a gente ver que, tudo bem, a gente junta essas três coisas para fazer um jogo, né? Mas a gente tem algumas intersecções entre elas também, que são um fator desses influindo no outro, né? Então, tem vários exemplos disso. Antigamente, eu também via muito o pessoal falando, tudo bem, a arte e a parte técnica tem que conversar mesmo, tá? Mas negócios a gente resolve depois. Negócios o cara tem que dar dinheiro para a gente, depois ele faz a estratégia de marketing e já era. E se algum momento foi assim, eu não sei se foi, tá? Hoje em dia, não é mais, né? Hoje em dia, você tem diversas estratégias de monetização diferentes, por exemplo, que vão influir no design do jogo, né? Por isso que eu coloquei monetização ali na intersecção entre negócios e arte, tá? Porque vai influir no design, né? A sua estratégia de marketing vai influir, de repente, no estilo visual do jogo, na própria jogabilidade e tudo mais, né? Além disso, hoje em dia, ao contrário de como era no começo da indústria, a gente dificilmente começa do nada, né? Mesmo o pessoal indie, que há uns anos atrás começava programando com poucas ferramentas e tal, hoje em dia, já tem bastante engine e bastante ferramenta para você usar, para te ajudar, mesmo se você for um desenvolvedor independente, né? Então, os negócios acabam influindo em quais ferramentas você tem à sua disposição, que assets você consegue comprar ou vai ter que fazer, e isso vai influir em o que você consegue fazer com o seu jogo ou não, tá? A intersecção entre programação e arte é enorme, tá? Quase todos os tópicos, eu não sei se vocês vão perceber que repete ali, tá? Eu não coloquei som ali embaixo da programação, mas a gente vai falar de som, é um dos temas que a gente vai falar, e combina muito com música e som, tá? Gráficos com computação gráfica, as regras do jogo, game design, muitas vezes ficam embutidos na simulação física, e a programação que implementa, as regras do jogo. Então, assim, a parte de arte e a parte de programação, elas conversam muito dentro da indústria de jogos, tá? O que, inclusive, eu até coloquei esse exatas e humanas precisam conversar aí, porque a gente sabe que rola essa rixinha, né? Um falar mal do outro e tal. Se fosse só a rixinha, tudo bem. O problema é que eu conheço muita gente que, depois que o cara... Quando estava no segundo grau, todo mundo conseguia conversar numa boa. Aí você sai do segundo grau, vai passar quatro, cinco, alguns muito mais, né? Anos na faculdade, sendo treinado para pensar de jeitos bem diferentes. O pessoal de exatas é treinado para pensar de um jeito, o pessoal de humanas é treinado para pensar de um jeito bem diferente, tá? Depois desses anos, as pessoas vão se encontrar no mercado, por exemplo, fazendo jogos, né? E elas não conseguem mais conversar. É muito engraçado. Um engraçado triste, na verdade. Eu já tive que apartar a briga de pessoas que estavam falando a mesma coisa. Porque... E, assim, não é nem uma questão de vocabulário. Porque as pessoas estavam falando com vocabulário de jogos, que todas elas conheciam, tá? E mesmo com vocabulário conhecido, os raciocínios eram tão diferentes, o jeito de chegar nas conclusões e de falar as coisas que tinha que falar eram tão diferentes que, às vezes, as pessoas estão falando as mesmas coisas e não se entendem, tá? Isso é uma coisa que a gente precisaria tentar sanar. Então, conversem com seus amigos de humanas ou conversem com seus amigos de exatas, quem é de humanas e tal, mas sobre coisas técnicas mesmo, né? Não só sobre festa e tal, porque é uma coisa que a indústria tem sentido falta. Já teve, pelo menos, umas duas ou três vezes que alguém da indústria veio falar comigo e falou olha, cara, seus alunos, tecnicamente, a gente não tem a menor preocupação com eles. Você pode mandar, que se você falar que o cara é bom em computação gráfica, a gente aceita que ele é bom, a gente acredita, os caras são bons mesmo. Só que o cara é bom em redes, a gente precisa de um cara de redes, a gente sabe. Agora, o nosso problema não é o cara ser bom tecnicamente. O nosso problema é os caras conseguirem conversar. Porque o cara vem, o cara entende pra caramba, sabe fazer as coisas, mas não consegue conversar com o designer, não consegue conversar com o level designer, não consegue. Então, esse é um bom motivo pra gente tentar diminuir essa rixinha e conversar melhor. Se você quer trabalhar na área de jogos, não vai dar pra manter, querer manter essa separação. Ah, não, eu sou de exatas, só vou ver coisas de exatas e eu sou de humanas, só vou ver coisas de humanas. Você vai ter que conversar. Eu trabalho em computação gráfica há bastante anos, né? E outro dia eu estava conversando com um artista, artista, artistão mesmo, formado na ECA e tal. E o cara estava começando a me explicar um algoritmo muito louco de... Era uma variação de Ambient Occlusion, que é um algoritmo relativamente sofisticado de iluminação. E aí o cara estava numa variação... De repente o cara puxou uma folha de caderno e começou a escrever altas equações, com vetores integrais e, caramba, eu falei... Porra, meu, onde você aprendeu isso? Ah, não, foi me virando, não sei o quê. O cara estava lembrando mais de cálculo do que eu, tá? O cara trabalhava com essa parte de... Mas formação de artista e o cara artistão. E ele escrevia as equações pra conversar com o pessoal da engenharia. Não é que ele implementava aquilo, tá? O trabalho dele era só fazer a parte artística mesmo. Mas o cara aprendeu o cálculo pra conversar com o pessoal da engenharia. Então, essa separação, claro, ninguém vai ser... Tipo, você não vai ser o super artista e o super engenheiro. Você tem que focar numa coisa pra especializar um pouco, né? Mas você tem que estar aberto pra saber conversar sobre as outras áreas. Não ficar de... Ah, isso é coisa de exatas. Ah, isso é coisa de humanos. Tá? Bom, falando rapidamente sobre o curso em si. O curso é só de programação, tá? É um curso bem pra iniciantes. A gente está usando JavaScript. JavaScript é a linguagem que é usada pelo Engine que a gente adotou. Não é a minha linguagem favorita pra programar. Muito menos projeto grande e tal. Mas é uma linguagem bem legal. Pra os projetos desse nível e pra esse Engine que a gente tem. O Engine é legal porque ele já é multiplataforma. Ele roda no browser, né? Então, ele já é multiplataforma de nascença. Você faz o jogo e pode rodar no seu celular, tablet, computador, Mac, PC, ou o que quer que seja, tá? Que é o Phaser que a gente usa. A gente está falando só de 2D no curso. Se eu tivesse que fazer um curso de programação de jogos 3D, eu ia ter que começar a falar de vetores, geometria analítica e tal. Ia ficar meio complicado pra quem era o nosso público-alvo, tá? Ele é apoiado por outros cursos que tem na plataforma. Então, não dá pra você... Não sabe nada de nada de programação. Vai chegar, vai fazer o curso e vai sair programando jogos. Não. No mínimo, você tem que saber programar em JavaScript antes. Mas tem curso de programação e tem curso de JavaScript na plataforma. Você consegue fazer rapidinho, tá? Uns cursos bem legais, inclusive. Não é obrigado a ver o curso de Game Design antes. Tem um curso de Design de jogos. Mas tem um curso lá muito legal. Inclusive, fala de coisas parecidas com os que a gente fala no nosso curso. Até com um pouco mais de complexidade e de um ângulo um pouco diferente. Então, é um curso interessante também. Então, tem outros cursos lá na plataforma que apoiam esse curso de jogos. A ideia é você aprender fazendo. Então, é você falar algumas coisas, até um pouco mais complexas, às vezes, sobre um tema. E você implementar uma coisinha simples daquilo. E conforme vão passando as aulas, você junta tudo isso que você vai implementando. E no final, você tem um jogo simplesinho, completo. Aqueles jogos de você pega o ângulo e a velocidade de um canhão, atira e quer acertar o outro canhão do outro lado. Você já deve ter visto uma meia dúzia desses, certo? Então, é um jogo... Mas é legal porque já dá para a gente... Ele é simplesinho, não vai dar muito trabalho para fazer. E dá para a gente cobrir vários aspectos para a gente ensinar durante o curso. Como eu já falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouco diferente do curso. A gente vai falar de coisas um pouco mais complexas. A gente vai falar de 3D, de efeitos mais sofisticados. A gente não vai ficar só nesse nível simplesinho do curso. Mas a gente sempre vai lembrar. No curso tem essa parte, é legal para quem estiver começando, tá bom? Aqui é a telinha inicial do curso. Também tem um videozinho de apresentação lá. Se vocês chegarem no MOC da TIM e escolherem o curso de programação de jogos, essa é a telinha inicial que vocês vão ver. Esse não é o jogo que a gente fez, tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar daquelas áreas da programação agora. Então vou tentar falar rapidamente. Se deixar eu falar a noite inteira aqui, tá? Eu sou bem tagarela. Mas então eu vou tentar falar rapidamente de várias das áreas que a gente andou conversando. Eu coloquei interação primeiro. Bom, vocês devem ter percebido que a minha opinião é claramente enviesada, né? Eu trabalhei com interação no estágio durante a graduação, depois no mestrado, depois no doutorado mais ainda. Então, quando eu falo que interação é importante, lembrem que para mim talvez seja mais importante ainda, né? Mas em jogos, eu acho que interação é muito importante, tá? Quase tudo que você faz em jogo é interagir, né? Tudo que você está vendo é o computador dando algum feedback para você. Tudo que você está ouvindo, se você está sentindo lá o seu controle vibrar, é um feedback que vai ser importante para você jogar, né? Tudo que você está fazendo, né? São entradas para o jogo. E normalmente o número de entradas que a gente dá quando a gente está jogando é muito mais... É um número maior, tem mais frequência, né? Mais entradas por minuto ou por segundo, como vocês quiserem medir, do que se eu estiver, sei lá, programando, por exemplo, tá? Eu estou tomando decisões rápidas e dando uma entrada rápida sobre aquela decisão toda hora, né? Por isso que eu preciso de bastante feedback para me ajudar nessas decisões rápidas, tá? E por isso que eu preciso ter formas de entrar esses dados as mais eficientes, intuitivas possível. Se eu tiver que parar para pensar, nossa, para dar esse tiro, qual botão eu aperto? Ferrou, já morri, né? Então a coisa tem que funcionar, tem que fluir bem, tá? Além disso, hoje em dia, né? A gente tem muitos dispositivos que a gente pode trabalhar quando a gente vai fazer jogos. Coloquei um apanhado pequeno aí de mouse e teclado, gamepad, né? Jogo para celular tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode usar toque, que hoje em dia já virou até... Antigamente a gente falava dispositivos convencionais, mouse e teclado. Hoje em dia, dispositivos convencionais, mouse, teclado e touchscreen, né? Porque virou... Todo mundo tem, todo mundo usa, né? Mas então você tem interface por toque que dá para a gente fazer umas coisas diferentes, né? E você tem que ter umas preocupações diferentes, tá? Mas você pode usar os sensores de movimento ou giroscópio que tem no celular e tal para fazer entradas com isso também, né? Você pode usar GPS, igual aquele jogo do Google... Tem uma classe de jogos que o pessoal chama de ARGs, que agora eu não lembro o que é a sigla. É Aumented Reality Game, eu acho, tá? Tem uma série de jogos que usam localização, ou o pessoal chama também de jogos baseados em localização, Location Based Games. E eu acho que o mais famoso é o do Google, que é o Ingress. De vez em quando aparece alguma notícia, sempre alguém falando mal, né? Sempre que aparece jogo, alguém está falando mal. Então, tipo, o jogo está bombando, fazendo sucesso no mundo inteiro. Um monte de gente jogando, super legal. O cara sai de casa para jogar, joga... E aí, um dos milhões de pessoas que estão jogando é atropelado enquanto está jogando. Daí essa é a notícia que sai, né? Mas se alguém não conhece o Ingress, é legal de vocês darem uma olhada para ver diferentes formas aí de você interagir dentro do jogo, tá? A gente tem controle por movimento, como o Kinect, né? Controle por voz, eu vi em alguns jogos, mas ainda pouco, né? Eu fico de cara que o pessoal não usa mais controle por voz, por exemplo, para jogo de shooter squad-based, sabe? Com o seu esquadrãozinho andando com você e tal. Podia dar uns comandos por voz e por gestos, né? Usar o Kinect, por exemplo, para, tipo, para, para, para frente, sabe? Aqueles gestos que a gente vê em filme, ia ser bem legal se estivesse nos jogos, né? Tá sendo pouco explorado, até por uma questão de... Aí é questão de negócio, como eu falei, a parte de negócio sempre atrapalha, sabe? Não tem Kinect suficiente nas casas para os desenvolvedores quererem fazer jogo para o Kinect, não tem jogo suficiente para o Kinect para as pessoas quererem comprar o Kinect e colocar nas suas casas. Então, tá meio num círculo vicioso aí. Mas a gente tem comando por voz, por gesto, tem estilos, né? Tinha um portátil, que eu não lembro o nome agora, um dos vários portáteis da Nintendo, que tinham estilos para você interagir, né? E aí saíram jogos bem legais, baseados em você ir rabiscando com o jogo e tal, né? Então, a gente tem um número bem grande de dispositivos e de técnicas diferentes de interação que a gente pode usar hoje em dia, né? Além disso, essa interface que a gente tem em jogo, acho que quem não joga sempre pensa que é alguma coisa bobinha. O cara lembra, sei lá, dos jogos de Atari que a gente jogava antigamente, que era só um botão para apertar e uma alavanquinha para mexer. E as pessoas pensam em interfaces bobinhas para jogo. Eu peguei um jogo de estratégia, que ficou escuro aqui, mas vocês conhecem o StarCraft, né? StarCraft 2. Eu não consigo imaginar... O StarCraft 2 nem é o jogo de estratégia, acho que, com a interface mais complicada. Eles conseguiram dar uma simplificada legal na interface. Mas eu não consigo imaginar muita aplicação, muito programa de computador, que tenha uma interface mais complexa do que um jogo de estratégia em tempo real, cara. É muita coisa para você saber o que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem que saber localmente o que está acontecendo e, tipo, globalmente o que está acontecendo. Você tem que fazer 200 tipos de ações diferentes ao mesmo tempo. O pessoal dá, sei lá, 180 toques por minuto para controlar as ações. É um negócio insano. E, ao contrário de todos os outros programas que vocês veem, vocês não viram... Bom, para jogo de estratégia em tempo real, se você quiser virar grande competidor, até tem uns cursos, se você quiser fazer, né? Você pode fazer curso com os competidores bonzões, tá? Mas, em geral, você pega um jogo com uma interface super complicada e você não vê ninguém fazendo curso e lendo manual para jogar, né? Ao contrário de outros softwares. Às vezes você pega gente fazendo curso para usar os recursos do Word, gente fazendo curso para usar Excel, tá? E para jogos, não, né? Para jogos, pode ter uma interface tão complexa quanto você quiser e o nego vai aprendendo jogando, vai aprendendo fazendo, né? Por quê? O pessoal de jogos conseguiu desenvolver técnicas boas para ensinar desse jeito, né? Então, tutorial e ir aumentando a complexidade aos poucos. O design da interface, normalmente, é muito bom. O design da interface de jogos, normalmente, é bem melhor que o design da interface... Bom, para os jogos bons, né? Tem jogo com interface horrível. Mas, para os jogos bons, o design da interface, normalmente, é bem melhor do que o design da interface de outros softwares que a gente tem por aí, tá? O pessoal de interface, normalmente, presta bastante atenção em como o pessoal de jogos está fazendo as coisas, porque jogos tem algumas lições para ensinar aí para o pessoal de desenvolvimento de interface de aplicações mais clássicas e de produção e de trabalho, tá? E você ainda faz essas coisas se divertindo, né? Ninguém precisa te pagar para jogar, tá? Bom, depois de falar de interação, falar um pouco de computação gráfica. Eu quase coloquei computação gráfica primeiro, porque é a primeira coisa que todo mundo pensa quando a gente fala em jogo hoje em dia. Eu nem gosto tanto disso. Apesar de eu trabalhar com computação gráfica, eu acho que está um pouco exagerado aí o valor que o pessoal dá para a computação gráfica. Tipo, se eu prestar atenção, eu vejo os efeitos especiais que estão acontecendo de Bloom, de Blur, de não sei o quê. Mas se eu estou jogando mesmo, se eu estou jogando para me divertir e não me embalo lá de jogar, dificilmente eu percebo se o gráfico está no Ultra ou se está no Médio, sabe? Talvez alguns de vocês enxerguem melhor que eu, já estou velho e tal. Mas, pô, se eu estou lá no pique de jogar, eu não percebo essas coisas, cara. Se eu paro para tirar um screenshot e falar, veja que figura bonita, daí é outra história, tá? Mas durante o jogo eu me divirto com um jogo com mais computação gráfica ou menos computação gráfica. O motivo pelo qual, isso todo mundo da indústria fala, né? Eu não sou um cara de negócios, mas eu estou repetindo o que o pessoal de negócios fala. O motivo por essa importância toda aí de computação gráfica é por causa do marketing, né? Tipo, eu não consigo mostrar em um segundo que um jogo é divertido de jogar. Posso botar um videozinho de alguns minutos no YouTube, mas o cara vai ter que ir no vídeo, ver os minutos e tal. Eu não consigo mostrar que ele é competitivo, eu não consigo mostrar que a música é super excelente, não sei o quê. Mas eu consigo botar uma figura animal na caixa, nos screenshots, nos sites, nas propagandas, e com uma figura o cara bate o olho em um segundo e já vê, nossa, que jogo animal, tá? E às vezes nem é, né? Às vezes é um jogo com a computação gráfica muito boa e bem chato de jogar, tá? Mas a computação gráfica hoje em dia ainda é, eu acho, o que mais vende jogo. Apesar da gente ter tanto vídeo de Let's Play e não sei o quê no YouTube e tudo mais, a computação gráfica ainda é o que vende bastante, tá? E é engraçado porque uma parte do público se acostumou a dar importância para isso. Então, mesmo se o cara não achava muito importante no começo, aí o cara compra aquela super placa gráfica, daí vê aquela diferença animal que dá no jogo e não sei o quê, compra o console novo e vê que ficou o gráfico mais bonito e tudo mais, o cara começa a achar aquilo importante, começa a tirar os screenshots para mostrar para os amigos e começa... Então, criou uma cultura também de a gente valorizar muito a computação gráfica, tá? Computação gráfica é importante dentro de jogos porque ela impulsionou bastante a venda e o desenvolvimento, não foi só a venda. A venda e o desenvolvimento de hardware para renderização 3D, tá? Isso é só um detalhe aí para contar para vocês, mas quando eu comecei a trabalhar com computação gráfica, a gente não tinha placa de vídeo, a gente desenvolvia gráficos em umas estações gráficas que a gente comprava da Silicon Graphics e não sei o quê. E assim, a gente comprava uma usada, sei lá, uma Silicon Graphics usada, ia ser hoje, em dinheiro de hoje, mais ou menos algo como, sei lá, uns 300 mil reais. Não é o coelhinho da Duracell lá do Grant, mas é bastante dinheiro, né? E aí, um pouquinho depois, começou a aparecer os gráficos com shaders, as placas gráficas que já rodavam shader e tudo mais, mais ou menos ali na época do Doom 2, não sei se vocês vão lembrar. E a gente comprava, assim, duas placas gráficas de 1.500, 2.000 reais cada uma e elas juntas conseguiam trabalhar melhor que uma estação de 300 mil reais, tá? E a Killer Application, o que puxou esse desenvolvimento mesmo foi o desenvolvimento de jogos, tá? Foi a NVIDIA e tudo mais, começaram a investir mais nisso porque as pessoas começaram a comprar para começar a rodar jogos e virou um círculo virtuoso, no caso, tá? Então, é uma coisa interessante. A programação, ela vai interferir bastante no estilo visual do jogo. Então, é uma daquelas áreas em que eu falei que a gente conversa bastante arte com programação, né? Então, dependendo do estilo visual que a gente quiser, a gente vai programar as coisas de jeitos diferentes, né? Então, eu coloquei uns exemplinhos aqui de estilos que vocês conhecem, um Mega Man 10 no estilo 8-bit, né? Esse aqui, eu acho que, não sei se vocês já viram, Vector Wires. Vocês já devem ter visto algum parecido desses que tem milhões de coisas para você desviar na tela, né? É legal porque esse tem bastante programação envolvida porque esses tracinhos todos que estão saindo aqui são sistemas de partículas, tá? Então, é um negócio mais ou menos sofisticado da gente ver. Envolve computação gráfica, envolve um pouquinho de simulação física e tudo mais, tá? Não é nada muito difícil, mas não é um negócio que você faz, tipo, lendo um tutorial de meia hora e sai fazendo, tá? Aqui, a gente tem jogos bem realistas, né? Esses jogos de esportes, que eu, particularmente, acho meio chatos, mas tudo bem, eles prezam bastante pelo realismo, né? Então, você pega... Sempre que eu coloco um screenshot para ser exemplo de um jogo realista, ou é de futebol americano, ou é de futebol, ou é de basquete, alguma coisa assim, tá? O público deles gosta de sentir como se estivesse num jogo de verdade, uma coisa assim, né? Então, isso aqui também, para a gente ter esse nível de realismo, a gente vai envolver outras técnicas, um montão de técnicas e tal, de programação, de computação gráfica e de arte. Não adianta você ter o melhor engineer do mundo, você pega lá o Unreal 4, que está de graça, que tem todas as técnicas prontas que você quiser, e tenta fazer uma coisa realista assim, e não vai sair, tá? Você precisa dos artistas também para te ajudar. Você precisa ter iluminação, textura, modelagem, animação, tem que ter bastante coisa funcionando junto para ficar bem realista, tá? Mas, a programação influi bastante nisso, né? Aqui eu coloquei um exemplinho, até uma imagem da Wikipedia, de cel shading, né? Quando você quer que os seus gráficos, em vez de ficar com essa carinha 3D aqui, fique com uma cara de que foi desenhado, como se fosse quadrinhos ou cartoon, né? Na verdade, isso aqui é muito mais complicado de fazer do que isso aqui, tá? A gente primeiro processa e renderiza tudo desse jeito, aí depois coloca uns efeitos especiais para virar isso aqui, tá? Mas é o estilo... Então, o pessoal decidiu que não, vamos fazer num estilo de cartoon, vamos fazer num estilo de quadrinhos, quatro cores e tal, quatro tons, né? Beleza, então aplica esse efeito, e aí é a programação, é a computação gráfica ajudando no estilo visual. Aqui é só um exemplo de que, se a gente quisesse falar aqui, sei lá, umas 3, 4 horas, só de nomes de efeitos visuais que a gente pode colocar nos jogos para eles ficarem... É engraçado, porque as pessoas acham que é mais realista, mas não é nem tão realista assim. Eu até explico para vocês. Esse efeito aqui vocês já devem ter visto, né? O famoso efeito de luz estourando, certo? Muita luz, ela está estourando, né? O pessoal acha isso aqui realista. Não é realista, mas é legal para caramba, certo? Tipo, você vê essa luzona estourando assim, fica legal. A gente gosta de ver isso. Mas, pensa bem, alguma vez na vida você já viu, com seu olho, luz estourando no mundo real? Se você pensar, você nunca viu. Luz só estoura em câmera, tá, gente? Nosso olho, ele adapta bem para não deixar acontecer isso. É engraçado que a gente está tão acostumado a ver filme que a gente já entende efeitos que acontecem na câmera como se fosse uma coisa realista. E não é realista, é uma coisa que só acontece em filme, tá? Então, esse efeito chama Bloom. E a gente coloca em jogos, as pessoas acham, ó, que realista, tem Bloom. Eu olho, cara, não é realista. No mundo real não tem Bloom, só se você estiver filmando, tá? Outro efeito que também o pessoal gosta de colocar para caramba nos jogos que não existem na vida real. Lens flare, que é aquele reflexozinho na lente, né? Obviamente, bom, eu vejo lens flare porque eu uso óculos, né? Então, talvez seja realista para bastante gente que joga. Mas, não é um efeito realista, cara. É um efeito que acontece quando você está filmando, tá? Mas o pessoal gosta para caramba. Aqui tem um efeito que a gente até vê na vida real, mas a gente vê mais em câmera também, tá? Nosso sistema visual é muito bom para cancelar essas coisas. O da câmera não é tão bom. Então, aqui é o efeito de motion blur, né? De vai borrando as coisas conforme você está mexendo. De novo, é um negócio que você olha no jogo e dá aquela impressão de, nossa, está andando rápido. Se não tiver isso, pode estar andando na mesma velocidade e não dá aquela impressão de que está andando tão rápido. Mas se você for parar para pensar, quando você está dirigindo o seu carro, você não vê as coisas borrando. Tá, até vê. Não é tão exagerado como em jogos, tá? Mas aqui são dois exemplos. Tem um monte de exemplos que a gente podia dar de ambient inclusion, de high range, tipo, alto... As cores variarem mais, de estourar mais difícil as cores, tá? Tem bastante efeito que a gente podia falar. Começou nessa época aí do Doom, do Doom 2, que o pessoal começou a poder rodar programas dentro das placas gráficas, tá? Então, a placa gráfica não é o processador do seu computador que vai rodar o programinha para fazer esse efeito acontecer. A própria placa gráfica. E aí, a partir daí, a gente começou a poder fazer bastante efeito como esse. E aí, entrou bastante artista e engenheiro trabalhando junto e cientista da computação trabalhando junto para bolar esses efeitos, tá? Ainda meio que dentro de computação, computação gráfica, né? Mas falando de uma área específica suficiente que eu até deixei separado, a gente fala de animação, né? A animação é interessante porque, de novo, a gente é muito bom, o ser humano é muito bom em perceber erros de animação, tá? Qualquer coisinha errada que você fizer numa animação, a gente já percebe, parece que está andando igual robô. Você não sabe. Ah, o cara está mancando. Ah, o cara está andando igual robô. Ah, você não consegue descrever muito bem o que está errado, mas você percebe facilmente que tem alguma coisa errada. A gente está muito acostumado a ver padrões de como as pessoas andam, correm, nadam, lutam, etc. Então, é uma área em que o pessoal tem bastante preocupação. Felizmente, é uma área que o pessoal já estuda há muitas décadas, muito antes de existir animação por computador. O pessoal da Disney estudou muito animação, né? E aí, tem alguns truques que você pode usar para enganar esse nosso sistema de perceber padrões de animação, tá? Uns truques é você evitar fazer animação com os seres humanos que pareçam muito humanos, tá? Quanto mais humano parece, mais você percebe quando as coisas estão erradas. Se for um pato andando, ele anda igual pato, você não sabe como é que pato anda, então beleza, tá? Mas, então, por isso que a Disney, que começou a estudar muito essa questão de animação e tal, não fazia muita animação com o humano no começo, tá? Outra técnica é você exagerar bastante os movimentos. Quando eu estou andando aqui, tem um monte de partes do meu corpo que estão movendo que não é só meu corpo, minhas pernas, não é só de corpo rígido. Tem banho abalançando, tem vento batendo na camisa e camisa mexendo, tem calça mexendo, tem o chão mexendo, tem um monte de coisinhas acontecendo que vocês não conseguem perceber conscientemente, mas inconscientemente vocês percebem, tá? Se a gente pegasse, se eu pegasse e colocasse uns sensores em mim aqui, tá? E aí pegasse e colocasse um robô rígido aqui, andando exatamente do jeito que eu ando, eu pareceria que estaria andando de um jeito natural. E o robô ia parecer que estaria andando meio travado. Porque no robô vocês não iam ver a banha balançando, a camisa mexendo e tudo mais. Se a gente copiar exatamente como as pessoas se mexem, que é o que a gente faz com o motion capture, né? E transferir para uma animação de computador, não dá muito certo. As pessoas percebem e acham ruim. Então, quando o pessoal chegou a ter a grande tecnologia de motion capture, não sei o que, putz, agora vai ser fácil fazer animação. Aí começaram a fazer e não dava muito certo, porque ficava ruim as animações. Era melhor chamar os caras da Disney que sabiam fazer o quê? As coisas exageradas. Então, por exemplo, eu botei uma animação bem simples, essa animação da bolinha quicando. E vocês estão percebendo os exageros que estão acontecendo aqui, né? Quando você jogou alguma bola no chão, alguma vez você já viu ela assumir essa forma de bola de futebol americano aqui? Alguma vez você já viu ela chatar tanto no chão? Se ela chatar tanto no chão, ela provavelmente gruda no chão. Depois, essa deformação toda que tem, não existe no mundo real. Mas se a gente anima sem colocar essa deformação, parece que a bola é um negócio estranho. Parece que é uma bola de bilhar batendo no chão. Não parece que é uma bola de material flexível. Porque a gente precisa desse exagero para compensar todas as outras coisinhas que a gente deveria ver e não está vendo. Então, esse exagero é um jeito de enganar nosso sistema visual. Então, aí quando começaram a fazer captura de movimentos, pensaram, a gente bota qualquer ator para fazer e já era. E não é verdade. Não sei se vocês conhecem, vocês sabem que tem uns atores que são bons de fazer captura de movimentos. O cara do Godzilla, o cara do moderno, né? Não dos antigos. O cara do Gollum, o cara de não sei o que, que chamam o mesmo cara para vários filmes. Porque o cara sabe fazer os movimentos de um jeito que eles ficam bons quando você transfere para o modelo 3D. E se você olhar o cara se mexendo, é muito bizarro. Porque sempre há uns movimentos exageradões. O cara não anda assim. O cara anda assim, sabe? Vocês já viram os vídeos? Depois olha no YouTube, os vídeos de captura de movimento das pessoas. Normalmente você vê para filme. Para jogo você não vê muito. Mas para filme a gente vê bastante os vídeos de captura de movimento. Sempre são os movimentos mais amplos, mais exagerados e tal. Para dar esse efeito de compensar. A gente não consegue ainda simular tudo o que acontece no mundo real. Então a gente não simula algumas coisas, igual cabelo, roupa, banha, tecido mole e tudo mais. E aí a gente exagera nas outras coisas para dar uma compensada. Então a gente usa a captura de movimento para isso. Aqui tem uma ceninha de captura de movimento de um dos Batman. Acho que é do último, mas não tenho certeza. Isso deve ter sido divertido de gravar. É um dos trabalhos que você fica feliz de te pagarem para fazer. Se quiserem me pagar para socar pessoas, estamos aí também. Outra preocupação que a gente tem é com animação facial. Animação de expressão facial. É uma coisa que a gente acha que seria importante para a gente conseguir contar histórias com mais emoção em jogos e tudo mais. Expressão facial é um jeito muito bom de transmitir emoção e de criar empatia. E assim vai. Só que é um negócio também muito difícil da gente fazer direito porque tem um monte de tecido mole se mexendo junto aqui e é difícil da gente simular. E porque se a gente é bom de pegar movimento, a gente é melhor ainda de pegar rosto e expressão facial. Na verdade, de vez em quando alguém vê uma coisa que não é rosto e enxerga um rosto. Enxerga Jesus Cristo numa mancha de café. Sabe? uma coisa assim? Cachorrinhos nas nuvens. A gente consegue perceber certos padrões com muita facilidade. E face é um dos padrões. Uma grande porcentagem do nosso cérebro, mais da metade do nosso processamento, normalmente é gasto com processamento visual. E dessa parcela, uma grande parte é gasta com processamento de face. Só ser humano e cachorro consegue fazer processamento de face tão bem. Ou seja, é difícil enganar o nosso cérebro quando você está querendo animar a face. Então é mais fácil fazer alguma coisa como cartoon do que tentar fazer animação de face muito boa. O pessoal faz com captura de face de ator. Bota os atores lá com um monte de pontinhos colados no rosto para tentar capturar. E mesmo assim não fica tão bom. Acho que o jogo que falou, fez muita propaganda de veja a minha super animação de faces aqui e tal, foi o LA Noir. Não sei se vocês lembram, se vocês jogaram. Acho que é da Rockstar. Ah, sei lá, cara. Tá bom, ficou legal as animações, mas não me enganou. E eu não sou o cara mais preocupado com esse tipo de coisa. Um jeito de apelar é isso. Faz meio cartoon, assim que cartoon já não é tão parecido com o humano, já engana um pouco mais. Mas se você quiser fazer mais realista, é complicado. E um outro jeito é tentar usar um pouco de simulação automática também. Eu botei uma automática entre aspas, que envolve você ir ajustando um monte de coisa. Mas esse automática aí já envolve um pouco de simulação física, que a gente já vai falar. Mas você junta as peças ali do seu modelo que você quer animar e depois deixa a física agir sobre ele. O mais comum da gente ver isso, que é o que essa figurinha aqui representa, um trollzinho caindo, é o que a gente chama normalmente de ragdoll. Que se vocês não conhecerem pelo nome, se vocês jogam, com certeza vocês já viram acontecer. Quando você está em um shooter qualquer ou em um jogo de ação qualquer, dá uma explosão e cai um cara todo torto, em cima de alguma superfície maluca, com uma perna para cima da cabeça e tal. Já viram isso acontecer, certo? Isso é um ragdoll dando errado, tá? Quer dizer, basicamente, o cara morreu, então ele não vai mais ter controle sobre os músculos, então joga a simulação física para dizer o que quer que aconteça. A simulação física não é tão boa assim, não modelaram tão bem assim o corpo do cara e aí a perna vai para um lado, o braço vai para o outro e tudo mais, tá? Tem bastante ferramentas, até hoje em dia, já existem ferramentas da gente fazer simulações automáticas, desculpa, animações automáticas usando simulação física e tal, para coisas que não são só ragdoll. Então você fala, ó, eu quero que o meu agente secreto ande daqui até ali, mas só que ele está andando em cima de um trem, o trem está balançando. Então, a simulação física fala, ó, para você ficar em pé em cima desse trem, você ia ter que compensar com o corpo assim, com o corpo assim. E esse é um jogo que existe, aliás, eu não sei porque eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora. É um, se bobear, é um 007 da vida. Eu lembro que tinha algum espião, mas eu não lembro qual é, tá? Mas, existe sistema que já, então, o animador fala mais ou menos como é andar normal, e aí, fala, anda daqui para lá, e aí o sistema completa o andar normal com os movimentos que você tem que fazer para se equilibrar em cima do trem, por exemplo. Então, já tem coisa bem sofisticada acontecendo com animação, tá? Simulação física, falar um pouco mais rápido agora, até porque não são áreas que eu trabalho tanto, né? Uma parte de simulação física que a gente normalmente não fala quando está pensando em simulação física, sei lá, eu fiz engenharia, né? Então, quando eu penso em simulação física, eu penso em todas aquelas equações de física que eu vi, tá? E uma parte que a gente não pensa muito normalmente é ir em colisões, mas em jogos, colisões são muito importantes, tá? Uma coisa batendo na outra em jogos, normalmente, está muito relacionado com as regras do jogo, ah, o tiro pegou, então vai acontecer alguma coisa, tá? É, pisei em algum lugar, a gente às vezes detecta isso com colisão, então vai acontecer alguma coisa, o carro bateu na parede, ele não vai poder atravessar a parede, né? E assim vai, então a gente usa muito detecção de colisão em jogo. Detecção de colisão é um negócio que é bem complicado, é bem trabalhoso de fazer, por um monte de motivos técnicos que a gente não vai ficar discutindo aqui, tá? E... E tratamento de colisão, o que que acontece depois que as coisas batem, às vezes não é tão fácil de resolver também, aí a gente apela para as equações da física, porque a gente fica pensando, ah, então tá, bateu, para, daí às vezes dá uns problemas, bateu, volta para trás, aí dá uns problemas quando tinha alguma coisa que bateu atrás também, sabe? Então, ah, bota a equação aí e vai dar certo, mas aí não dá muito certo também, porque as equações não representam tudo, você põe equações simples para querer simular coisas complicadas e aí dá aqueles efeitos maravilhosos que a gente vê, de tipo, às vezes eu chutei uma cadeira de leve, em vez da cadeira dar um totózinho ou cair, a cadeira sai voando e vai parar 10 metros de distância, né? Vocês também já devem ter visto acontecer bastante, tá? Então, detectar colisões, tratar colisões, movimentos, quando eu estava falando antes de movimentos de pessoas, de animação, mas se a gente pensar em movimento da bala do revólver que você atirou, de veículos que você está usando, então aí você consegue usar equações que dão mais certo. A pessoas é difícil da gente querer modelar com equações porque é um sisteminha complicado, mas carro, avião, esses jogos mais com cara de simulador, a gente consegue fazer bem. Esse drift aqui que está acontecendo, é um monte de equações rodando, né? A gente tem também uma coisa particularmente interessante que é fácil de simular e que dá uns resultados interessantes de vez em quando, é simular mecanismos, né? Isso aqui vocês, não sei, acho que não é da época de vocês, Incredible Machine. Bom, tem Incredible Machine mais recente, mas tem umas Incredible Machine da época do Windowszinho, os Windows 3.11 e tal. Você constrói aquelas coisas que, tipo, cai uma bolinha, daí faz cair uns dominós, daí acende uma vela que queima um fio, que cai uma bola de boliche, que faz uma gangorra, e assim vai, tá? Tem vários joguinhos bem divertidos para você brincar com isso, e isso é tudo simulação física relativamente simples. Aqui é uma cena do Minecraft, isso aqui é um computador que os caras construíram no Minecraft. Vocês já devem ter visto, quem é de computação de vez em quando vê, ah, veja aqui um OR, veja aqui um mais, veja aqui um somador, aí os caras foram juntando tudo, fizeram uma CPU e tudo mais, e isso aqui é um computador que consegue fazer cálculos, simulação de um computador dentro do Minecraft, né? O Minecraft ficou um sistema tão legal que simula tanta coisa que você consegue construir computadores e coisas assim lá dentro, tá? Música e som, né? É super importante como feedback também. Algumas pessoas conseguem jogar sem música e som do jogo escutando outra música, por exemplo. Eu não consigo, cara. Se eu não estiver escutando o som do jogo, eu me perco pra caramba, tá? Música às vezes tudo bem, mas de vez em quando eu quero saber aquela pistinha de que, pô, cheguei num lugar perigoso porque mudou a música, sabe? Mas os efeitos sonoros é muito difícil jogar sem. Se eles são importantes como feedback pro jogador, eles são mais importantes ainda pra manter o clima do jogo, né? Essa questão de, ah, agora eu quero mais tensão, agora eu quero relaxar, agora eu quero comemorar e tudo isso a música traduz muito bem e a gente já vê traduzindo isso muito bem no cinema, né? O Grant tava falando de Star Wars aqui, o que seria de Star Wars sem aquelas trilhas sonoras, né? Aí nesse é legal, mas nesse é tão legal, tá? Som a gente pode usar som sintetizado, que é como se fazia bastante antigamente nos jogos 8-bit e tudo mais, ou som sampleado, quer dizer, você grava alguma coisa no mundo, pega um pedacinho, mistura com outros sons e usa, tá? A gente discute um pouquinho disso, fala de umas ferramentas pra isso no curso e tudo mais. Uma coisa que a gente tem que se preocupar em jogos é mixar tudo isso enquanto tá acontecendo sem eu ter planejado, né? Uma das coisas que deixa jogos um pouco mais difícil do que filme, por exemplo, é que filme tudo acontece de acordo com aquele roteiro que o diretor já tinha planejado. E jogo, as coisas acontecem conforme eu vou jogando, eu posso fazer uma coisa ou outra, ir pra um lado ou outro, atirar ou não, correr ou me abaixar. E aí, o que que, né? Todos esses eventos vão ter um feedback sonoro e a gente vai ter que ir mixando isso com todos os outros sons que estão acontecendo e com a música e às vezes fazer isso em 3D pra dar a impressão que tá acontecendo mais pra lá, mais pra cá e tudo mais, né? Então, isso dá um pouco de trabalho também. Mas, ultimamente, o que tem dado mais trabalho pro pessoal, tem bastante pesquisa interessante sobre isso na área de som e som não é muito a minha área, então, tô falando meio de ouvir falar, tá? Mas é trilha sonora adaptativa, né? Então, aquela coisa, tá, eu sei que o cara tá chegando num lugar perigoso, mas, então, eu vou começando a mudar a música pra uma música de mais tensão, daí o cara vira e vai pro outro lado, sabe? Então, como que você consegue, como que você consegue ir fazendo a trilha se adaptar ao que o jogador tá fazendo sem ficar muito ruim, sem ter grandes interrupções, você podendo voltar depois e tudo mais, tá? Então, tem bastante pesquisa interessante sobre isso e eu não sei se vocês percebem, mas isso tem melhorado nos jogos, tá? Antigamente, dava um corte grande, assim, de uma música pra outra. Dependendo do jogo que você pega mais moderno hoje, parece que é uma trilha de filme mesmo, tá? Às vezes, é porque o jogo é mais amarrado e você não tem muita opção e o cara conseguiu planejar melhor, mas, às vezes, tem um algoritmo legal de trilha adaptativa junto, tá? Bom, todos esses temas que a gente falou aqui, a gente cobre o basicão deles de como fazer isso lá no Engine, em 2D, pro nosso joguinho no curso, tá? Eu acabei não falando deles, mas conforme eu ia passando os slides, tinha essa partezinha aqui, no curso, né? E aí tem o nome do capítulo do curso que fala disso, tá? Então, até aqui, tudo isso a gente cobriu, né? Agora eu vou falar rapidíssimo de dois, porque eu já estourei o tempo bastante, eu falei que eu era tagarela, né? Vou falar rapidinho de duas coisas que são importantes, tá? Então, você vai jogar só sozinho, sozinho mesmo, assim, sem nenhum oponente virtual e nada disso, alguns jogos dá para jogar bem sozinho, Tetris, por exemplo, né? Você não precisa de nada a mais para Tetris ser divertido, tá? Mas, em geral, a gente quer algum tipo ou de oponente ou de oponente alguém me ajudando, né? A gente tem bastante, bastante, tanto inteligência artificial como outros jogadores sendo apresentados em jogos hoje, tanto como oponentes como te ajudando, né? E as duas coisas são temas um pouco mais complexos que a gente não quis falar no nosso curso, nosso curso era bem iniciante, a gente não queria, de repente, tá, então agora vimos esse iniciozinho e vamos falar de redes de computadores, segurança e tudo mais, latência e tudo mais. E inteligência artificial, menos ainda, né? Então, a gente acabou no nosso curso fazendo um multiplayer local mesmo lá, que já fica bem divertido, no jogo do canhãozinho é bem divertido com o multiplayer local, mas são temas super importantes, Tanto redes de computadores, isso envolve desde a parte de segurança até a parte de você ter ferramentas para dar suporte a uma comunidade e aí tem toda a parte que, sei lá, eu não sei se eu chamo de arte, o que que é, que é de cuidar de uma comunidade, né? Tipo, fazer gerenciamento de comunidade é bem complicado, né? Mas as ferramentas que você pode fazer para ajudar nisso aí já são a parte de computação também, de programação, né? E vão envolver redes, vão envolver tudo isso. Na parte de inteligência artificial, a verdade é que a gente usa relativamente, de novo, inteligência artificial não é muito a minha área, então pode ser que eu esteja um pouco por fora do que está acontecendo hoje em dia em jogos. Nos jogos que eu jogo, estão aqui falando um pouco como um jogador que entende um pouquinho de inteligência artificial, tá? Eu não vejo muita inteligência artificial rolando, mas eu não jogo muito shooter e tal, então eu sei que tem uns shooters que investem mais nisso, por exemplo, tá? O que tem é alguma coisa para parecer inteligência, né? Alguma coisa que vai tentar ser um oponente bom o suficiente para você e parecer que está rolando uma inteligência. Nem vou entrar na conversa de o que é inteligência e o que não é, porque é uma grande conversa filosófica que a gente também podia ficar horas conversando aqui, tá? Mas, normalmente o conceito de inteligência artificial para a computação e tal envolve o conceito de você ir aprendendo e se adaptando e melhorando, tá? E, normalmente, você não vê isso muito acontecendo em jogos. Tipo, não fica mais difícil de você jogar a counter quanto mais você joga a counter, por exemplo, porque os robozinhos do counter estão aprendendo como é que você joga e estão melhorando para jogar contra você. Daria para fazer, tá? Acho que o pessoal não faz porque ia ficar bem chato jogar esse jogo contra os caras que sempre ficam melhores que você. A gente consegue fazer essas coisas de aprendizado e aperfeiçoamento em outras áreas da computação e em jogos eu não vejo sendo aplicado tanto assim, talvez até por um motivo de manter o nível de diversão, tá? Então, por isso que eu falei, adaptar e aprender é importante para a inteligência artificial, mas pode ser demais, né? Mas outras coisas que a gente tem que se preocupar em inteligência artificial sem entrar nos detalhes de como que a gente vai fazer e tal é a gente colocar algumas falhas também para o nosso sistema, né? Normalmente o... o robozinho que te enxerga lá com inteligência artificial no counter ele sabe exatamente onde você está, ele sabe o pixel que você está, porque ele está lá dentro do computador, né? Essa informação que ele recebe é uma coordenada muito precisa. Ou seja, se ele quisesse acertar a headshot em você sempre, ele acertava a headshot em você sempre. Ia ser um saco jogar esse jogo, certo? Então você tem que você tem que piorar um pouco deixa eu não cair do palco você tem que piorar um pouco a sua inteligência artificial não é a inteligência, né? Você tem que piorar ele toma a decisão de tentar te dar o headshot mas você tem que piorar um pouco a ação que essa decisão vai gerar, né? Ele não pode mirar exatamente na sua cabeça para tentar deixar isso parecido com o que um humano conseguiria fazer um humano médio aí conseguiria fazer para não ficar muito roubado, né? E às vezes o pessoal compensa quer dizer, às vezes o pessoal deixa o bote um pouquinho mais roubado na habilidade de dar os tiros porque ele sabe que ele não vai ser tão bom na parte de estratégia, tá? Então o pessoal deixa meio roubado o bote para compensar o que eu pessoalmente acho péssimo quando eu vejo isso acontecendo eu penso putz, está roubado esse jogo tá? Mas a gente vê isso acontecer de vez em quando umas coisas que a gente não vê acontecer muito é... ver em um ou outro jogo mas não ver bastante é tentar usar a inteligência artificial para simular emoções que é uma área grande da inteligência artificial em jogos, né? que é uma coisa que seria bem interessante para a gente ter NPCs ou oponentes ou aliados e tal mas que você consegue ter mais empatia com eles, né? A gente não vê o pessoal investir muito quando tem isso no jogo normalmente alguma coisa scripted que algum super escritor foi lá escreveu bem e aí você pega empatia com o personagem porque o humano decidiu como é que o personagem ia agir mas usando a inteligência artificial para tentar fazer isso automaticamente a gente não vê isso acontecer muito ainda é uma outra área de pesquisa bem interessante, né? Então pensar nas emoções dos NPCs na motivação do NPC para ele tomar a decisão baseado naquelas emoções não sempre a melhor decisão estratégica e tal e isso acabar dando mais é... isso acabar dando mais empatia com aquele NPC, tá? E por fim a gente tem bastante inteligência artificial embutido na interação esse negócio de reconhecer fala reconhecer gestos reconhecer quando você mexe o celular tem um pouquinho aí de reconhecimento de padrões visão computacional e tudo mais que são áreas da inteligência artificial que aí não estão sendo usadas para o que a gente chama de inteligência artificial em jogo mas estão sendo usadas para a interação mesmo, tá? Bom, chega de falar disso último slide, tá? porque eu prometi que ia falar isso, né? Algumas coisas que você tem que se preocupar algumas coisas que você tem que pensar para fazer um demo que chame bastante atenção lembrando que eu sou pesquisador da área não sou da indústria e eu estou falando de programação e normalmente fazer um jogo e um demo que chame a atenção vai envolver uma estratégia de negócio uma estratégia de marketing uma parte de arte bem legal e tal então aqui eu já estou falando um pouquinho fora da minha área porque eu vou falar de estilo visual de arte de jogabilidade e tal mas são coisas de bom senso e que o pessoal da indústria fala e que dá para a gente começar a pensar, tá? Então você quer fazer alguma coisa que chame a atenção positivamente, né? Você não quer que chame a atenção todo mundo falando nossa, que horrível esse jogo tá? Então, hoje em dia tem muito jogo, né? Entra numa loja de aplicativos quaisquer de celular aí vê quantos jogos novos foram lançados só naquele dia e você vai ver que está aparecendo muita coisa tá? Como que você poderia tentar se destacar? Eu falei que eu acho exagerado a questão de computação gráfica da importância que se dá para a computação gráfica e tudo mais mas a verdade é que a parte gráfica é a primeira impressão que as pessoas vão ter do seu jogo, cara se tiver jogo tipo, você está passando aqui nos corredores tem alguém jogando um jogo com um estilo visual muito louco você dá uma paradinha para ver pergunta qual é e isso foi o que chamou a atenção, né? Então, às vezes investir no estilo visual na identidade visual então, ter um visual legal, bonito e que é diferente do que tem por aí tá? isso tem bastante jogo que tem conseguido fazer sucesso investindo legal numa identidade visual e tendo uma jogabilidade decente, né? Mas, às vezes o mais legal é a identidade visual ou então som e música também, né? tem jogo que o gráfico é mais ou menos como todos os gráficos que tem mas é principalmente jogo de ritmo ou jogo de música mesmo, né? mas o jeito que os caras casaram a jogabilidade com o beat da música e tal te chama muita atenção né? Então, também teve muito jogo que começou a fazer sucesso explorando a parte de som e música né? Então, essa parte artística mas eu bato um pouco na tecla que o mais importante é a jogabilidade tá? O jogo pode ser bonito e ele pode ser ter uma trilha legal e ter uns efeitos sonoros legais e aí você vai até comprar o jogo mas se você quiser que o cara indique para os amigos para mais gente comprar ou se você quer que o cara compre o seu segundo jogo lá para frente e tal o jogo tem que ser divertido de jogar né? Então, você pode jogar a isca do estilo visual bonito jogar a isca da música legal mas se o jogo não for divertido você vai perder o peixe tá? Você ganha o dinheiro dele na hora mas não ganha publicidade não ganha fidelidade não ganha um monte de coisa né? Então, eu acho muito importante investir na jogabilidade né? E investir na jogabilidade normalmente vai significar você prototipar 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 tá? Começa o desenvolvimento do jogo o pessoal já começa escrevendo o protótipo de alguns sistemas importantes como que a gente vai se mexer? Tá divertido pular aqui né? O cara que fez o Mario ele sempre fala que ele pegou um cubinho um cubinho pequeno dentro de um cubo grande né? E ficou pulando 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 e acertando as variáveis de qual a velocidade qual a altura qual a distância do pulo até que ele achou que pular tinha ficado divertido depois disso é que eles foram fazer o jogo tá? Porque no Mario pular é o mecanismo mais importante é que você vai fazer o jogo inteiro né? Então se pular não ficasse divertido não adiantava fazer o jogo né? Então prototipar desde o começo tá? Jogar enquanto desenvolve não é só prototipar no começo porque as coisas vão mudando e normalmente vão mudando até porque você percebeu que não estava tão divertido você muda então testa de novo muda faz um protótipo testa muda faz um protótipo testa a gente fala isso com software também né? A gente fala de user centered design projeto centrado no usuário e tudo mais pra fazer isso com software mas pra jogo que é quase só interação né? Isso é muito importante envolver envolver pessoas testando e jogando desde o começo e é importante não envolver só os devs do jogo tá? Não é só você que está programando o jogo que deveria jogar o seu jogo porque senão o seu jogo vai ficar muito difícil cara quando você está programando você sabe exatamente o que tem que ser feito normalmente a não ser que você tenha programado um sistema muito esperto tá? Além de saber exatamente o que tem que ser feito você já testou aquela parada sei lá umas 100 horas tá? Porque você fez meio errado aí testou aí fez meio errado aí pô consertou o código aí testou de novo aí foi mostrar pro seu irmão aí foi mostrar pra sua mãe você já jogou muito mais do que um cara que vai jogar quando só a gente pega uns jogos aí que estão muito difíceis de jogar no começo eu olho putz, tenho certeza que só os devs jogaram esse negócio durante o desenvolvimento aí daqui a pouco vem um patch que deixa as coisas mais fáceis aí vem uma galera da comunidade chorando porque ficou fácil demais é melhor já testar antes do que tentar consertar depois tá? Isso é pra expulsar a gente? É... E o que que você prototipa? O ideal é que você vá prototipar tudo pra testar tudo né? Mas primeiro o que que você vai prototipar primeiro? É o que torna o seu jogo divertido é o que torna o seu jogo diferente se você acha que é o seu estilo visual que é o que vai ser a sua primeira coisa que vai chamar a atenção então capricha nesse estilo visual capricha na programação das partículas capricha na animação tá? Testa mostra pras pessoas vê se ficou legal e tudo mais não adianta perguntar pras pessoas porque elas sempre vão dizer que ficou legal todo mundo ainda mais aqui no Brasil a gente quer ser gente boa o cara te mostra o negócio tá um lixo você fala ah tá legal né? Então você tem que ter algumas outras métricas de ver se tá legal ou não tipo quantas horas o cara quis ficar jogando depois você falou ah não precisa mais tem que tentar porque se você só perguntar todo mundo vai dizer que tá legal passar questionário é bem difícil por causa disso então testar o que é mais importante na indústria a gente fala muito de fazer uma fatia vertical um vertical slice do jogo que é basicamente assim seu jogo tem vários sistemas inteligência artificial animação redes partículas multiplayer single player não sei o que uma fatia vertical é uma pessoa poder sentar e jogar usando todos os sistemas ao mesmo tempo tá? Normalmente é um negócio que você consegue fazer quando a parte de programação do jogo já tá quase acabada já programou quase tudo de quase todos os sistemas e agora o que falta é gerar mais conteúdo sei lá gerar mais fases mais inimigos mais história tá? Então fatia vertical é um negócio que você não vai conseguir testar ao longo do seu desenvolvimento inteiro mas é um negócio que muito investidor e muito publisher pede pra você mostrar antes do cara querer investir mais então você tentar fazer alguma coisa simples que mostre mais ou menos dê uma ideia de como seria uma fatia vertical do seu jogo quer dizer todos os sistemas que você vai ter no jogo trabalhando juntos né? É um negócio difícil de fazer mas que o pessoal às vezes exige então resolvi falar rapidinho disso eu acho que acabou acabou pessoal obrigado pela atenção bastante gente ficou apesar de eu passar bastante do tempo desculpa passar do tempo dá tempo de fazer perguntas ainda? não? tem uma pessoa olhando feio pra mim não, não dá tempo de fazer perguntas então não dá mais tempo de fazer perguntas eu estourei todo o tempo que a gente tinha eu vou sair e a gente conversa se alguém quiser conversar aí embaixo a gente conversa tá bom? obrigado de novo pessoal Obrigado.